E aí galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball e vamos falar um pouquinho galera sobre o desafio jogo diário de pênalti que está se finalizando, beleza? Vou dizer pra vocês aqui a data certinha que já está de forma oficial decretado pela Konami quando se encerrará o jogo diário, né? Que é o desafio de pênalti pra quem é mais íntimo, né? Mas enfim galera, começou-se o jogo diário, galera, logo com uma surpresa muito boa, né? Que era uma coisa muito esperada que era o Neymar versão do Santos, né? E diga-se de passagem, um jogador espetacular que é um dos mais que faz raiva no online. Inclusive, cara, eu já montei um time totalmente full épico e esse Neymar vinha, cara, simplesmente brincava com meus zagueiros Cannavaro, Churran, Nesta, só zagueiro épico e o Neymar deitava e rolava. Então, galera, foi uma das melhores recompensas que a Konami já deu grátis, né? Inclusive, muita gente utiliza esse Neymar aqui de titular até hoje. 1,75m, 19 anos e foi uma das primeiras recompensas que recebemos aí no jogo diário. Continuando, galera, nesse EFootball 2025, o novo EFootball, né? Lembrando que não se chamaram EFootball 2025, apenas EFootball, né? Temos ali, galera, os embaixadores oficiais do EFootball, né? Takefusa Kubo, Neymar, Messi e também Bruno Fernandes e ele, galera, o Trent Alexander-Arnold. A gente sabe que o mais utilizado aqui em termos de imagem foi o Messi, né? Sem sombra de dúvidas, veio várias cartinhas do Messi aí. Então, eu acredito que não seja aí o jogador que a Konami vai dar aí de primeira, né? No jogo diário do EFootball 2025. Vamos chamar assim de EFootball 2025, porque ficar falando só o EFootball, eu acredito que fica meio estranho pra passar a informação. Mas aí, galera, o que que acontece? Tem o Bruno Fernandes ali e também tem o Arnold, né? Que a Konami pode tá mandando. Mas se ela for repetir a mesma dose, né? Deve mandar novamente uma cartinha do Neymar ou até mesmo do Messi, beleza? É, os tipos de raridade de jogador que podem vir, galera. Pode vir jogador Highlight, que é exemplo ali do Cobel, do Cristiano Ronaldo, do Sayanoglu e do Savic. Pode vir jogador Showtime, que é o exemplo ali do nosso querido Rubem Neves. E pode vir jogadores épicos, né? Que é o caso do Maradona, Costa Curta e o Wilshere, tá? E na minha opinião desses daqui, galera, uma unanimidade aí no time de todo mundo é Costa Curta. Dificilmente no online você enfrenta um adversário que não utiliza o Costa Curta de lateral defensivo ou pela esquerda ou pela direita, né? Que ele joga nas duas laterais. Correndo ali por fora o Maradona e o Wilshere, né? E temos também ali a versão do Cristiano Ronaldo, que eu já enfrentei várias vezes. E o Rubem Neves também eu vejo bastante. Agora o Sayanoglu e o Savic eu não encontro no online, cara. Nunca enfrentei esses caras. Mas o Cristiano Ronaldo, o Cobel, é unanimidade aqui nos meus confrontos online, beleza? Então poderemos ter aí, quem sabe, uma versão do Neymar do Barcelona, né? Já que a Konami tem a licença do Barcelona, parceria, e tem a licença do Neymar pelo fato do Neymar ser embaixador. Então isso daqui é bem possível, né? Uma versão do Neymar aí pelo Barcelona no jogo diário do EFootball 2025. Outra coisa também são outros épicos, né, galera? Que a gente sabe que essas cartinhas épicas, elas serão a carta aí, digamos assim, versão anterior, né? Que a Konami irá lançar as novas cartas GOT, né? Então é muito possível que a Konami traga aí épicos antigos. E ali eu coloquei o exemplo do Kagawa, Von Steroil, quem sabe até o Schmeichel, Zamorano, Beckham, Cruyff, Raul, e até mesmo ali o Mendieta, né? São algumas possibilidades aí que a Konami pode trazer. Showtimes, a gente sabe que também a Konami tem essa liberdade, né? Ela pega qualquer jogador, seja licenciado ou não, e ela traz como Showtime, e é isso aí. Ela coloca ali porque ela tem a licença do FIFA Pro, né, galera? Que é uma licença que ela tem direito à imagem do jogador, né? E também ali em algumas cartinhas, em alguns casos, em alguns clubes, né? Então ela consegue colocar aí no jogo diário também. Lembrando, galera, o fim do jogo diário vai se dar aqui, ó, no dia 11 de setembro, galera. Que é provavelmente a data ali, né, quarta-feira, né? Vai cair numa quarta-feira e aí chegaria o novo eFootball, galera, já trazendo um novo jogo diário. Com novos prêmios, quem sabe até uma nova mecânica, né? Totalmente remodelado. Vamos ver o que a Konami vai aprontar, beleza? Mas aqui eu trouxe pra vocês algumas das possibilidades que podem acontecer. Eu vou ficar ligadinho, galera. É assim que a Konami soltar de forma oficial, eu trago aqui em primeira mão pra vocês. Enquanto isso, galera, deixa o seu likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino de notificações para não perder tudo o que vai acontecer no novo eFootball, que eu irei trazer em primeira mão pra vocês. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí